Sim, é por amor que eu me dou sempre mais Quando me olhas nos olhos, como quem chama por mim Sim, é por amor que eu me dou sem pensão Na tua doce loucura de procurar a paixão Ah, e quero sempre mais Ah, e quero sempre mais Mas tu nem sempre vens Outra paixão talvez Eu sei esperar e entender Mas dói demais Eu dava tudo pra te ter aqui Ao pé de mim Outra vez Eu dava tudo pra te ter aqui Ao pé de mim Outra vez Sim, é por amor E eu não sei dizer não Quando me olhas nos olhos Como quem chama por mim Ah, e quero sempre mais Ah, e quero sempre mais Nem um sinal de ti À noite perco-me por aí Fiz o amor pensando em ti Mas dói demais Eu dava tudo pra te ter aqui Ao pé de mim Outra vez Eu dava tudo pra te ter aqui Ao pé de mim Eu dava tudo pra te ter aqui Ao pé de mim Outra vez Eu dava tudo pra te ter aqui Outra vez Eu dava tudo pra te ter aqui Eu dava tudo pra te ter aqui Outra vez Eu dava tudo pra te ter aqui Abertura